Olá pessoal, Moto Pre 79 para mais um vídeo, hoje estamos aqui a testar o Medium Mode Estou aqui a testar a câmera que eu tinha, o Toggle Pro foi para a marca e a chegar à conclusão que não havia nada a fazer, a câmera estava com um problema lá interno, logo trocaram por uma nova, visto que está dentro da garantia e pronto, estou aqui a testar a ver se isto realmente no Medium Mode tanto falam, se realmente isto é uma, portanto a nível de áudio será uma boa solução para os problemas que a gente tem com o vento principalmente e pronto, e para agora vou a testar, vou a ver, hoje não estamos a bordo da Suzuki porque a Suzuki teve lá uma fogazita portanto, eu vou vos deixar depois até um videozito uma fuga portanto, no tanque, na parte, portanto, na parte, portanto, baixa, não é? Quase junto aqui à perna, estava com uma fuga lá de gasolina, pá, eu como tal, eu não quis estar a facilitar e mandei para reparar, pá, se der para reparar, se der para reparar, vou tentar arranjar outro tanque que esteja em melhores condições, portanto, para solucionar esse problema da Suzuki, não é? Pronto, mesmo, mesmo depois, pronto, dela estar, portanto, propriamente aí, em condições, não é? A gente, portanto, vou fazer mais ou menos, vou dar uma, mais ou menos, uma, está aqui muito bem, está aqui mais ou menos aqui um, um à miré, entre aspas, daquele que foi feito, portanto, na Suzuki algumas coisas foi o que as fiz, pronto, depois outras que, pronto, já não é da minha mão, já não posso estar aí a andar a tanto armada em mecânico, não é? Que eu não sou mecânico, sempre, só um bocadinho, há uma outra coisa, mas o resto evito de, de pôr as mãos nisso porque, se é tal coisa uma só, convém ter muito cuidado naquilo que faz, nós estamos em cima, em cima da moto e, como tal, pá, é sempre uma máquina basta que a gente, às vezes, vem chegar alguma coisa que não deve mexer e é, como diz o hotel, é morte do artista. Pá, daqui um bocadinho a gente já fala, ok? Eu vou parar lá em baixo, à beira da praia e vou ver como é que saiu isto, se vi que está em modo, continuo, portanto, a fazer o vídeo, ok, pessoal? Então, até já então, um abraço. Pois bem, pessoal, depois de ver se o vídeo é moda, realmente resulta, portanto, a nível de áudio, já confirmado, tive aqui a ver, realmente está, está uma coisinha porreira. E pronto, e hoje, por acaso, o tema que eu venho trazer, portanto, é de motociclismo, sim, mas mais vocacionado na história das mulheres. Eu fui, por acaso, buscar este tema porque é um tema que ninguém fala. Isto é quase, pouca gente fala, não é? Não é que elas estejam esquecidas. Eu acho que não, não é? Na minha maneira de ver, eu cada vez mais vejo mulheres a conduzir motos e ainda bem. Porque elas, em muitos aspectos, conseguem ter, portanto, comprometem-se mesmo muito mais até que às vezes que nós. Nós temos umas qualidades, mas elas têm outras que, pronto, que em condução são melhores que nós. não todas, não é? Mas, mas general, generalidade, na generalidade, portanto, é isso. Às vezes a gente está assim mais calinado, assim, uma escolha dela ou outra na gramática, mas muito. Depois, quanto ao pai, eu vou falar aqui um bocadinho, só um bocadinho mesmo da história, portanto, motociclistas à parte das mulheres. Portanto, comecei em 1915, as mulheres acharam, portanto, já achavam, já na altura, a parte das bicicletas, achavam, portanto, um veículo, portanto, económico e divertido, não é? Económico e divertido ao mesmo tempo, é dois em um, é como um shampoo. Prontos, então, portanto, uma das marcas que começou a inovar em matéria de suspensão foi a Indian, começou logo, primeiramente, portanto, a inovar nesse aspecto. Houve, portanto, uma família de mãe e filha que é, portanto, é Hot Kiss, é um nome assim mais esquecido, uma americana, portanto, uma americana com a sua filha, acho que é Eddie, e outro nome, mas eu vou por fazer os nomes aí críticos. E, portanto, elas fizeram a travessia de San Francisco para Nova York, não indireto, não é? Não indireto. Foram, portanto, por vários caminhos. Fizeram cerca de 10 mil quilómetros, claro que não fizeram uma tirada só, fizeram em várias, não é? E, pronto, e mesmo depois houve um ano a seguir que elas fizeram outra vez a mesma aventura, mas tiveram um bocado de problemas, porque a polícia, naquela altura, havia o preconceito de, portanto, de elas virem como as vestes. Mas, tipo, elas consideraram que a valeria que não aceitavam naquela altura e tiveram presas e, depois, pronto, acabaram por soltar na loja. Mas, mas, já aí, a gente vê, portanto, um grande preconceito que já havia, portanto, com as mulheres, não é? Este tipo, eu não percebi qual é que foi a ideia dele, puxar o carro para fora mesmo, tudo bem. Então, pessoal, o que é que acontece? A partir daí, pronto, as mulheres foram sempre a desenvolver, sempre a destrocar, porque daí, então, vê-se cada vez mais mulheres que até são, portanto, portanto, as presidentes, os presidentes mesmo de vários grupos motards e por aí fora, e não só grupos motards, e outros MCs e por aí fora, e não só, não é? Grupos motards, e outros MCs e por aí fora. Então, opa, desde aí eu acho que as minhas coisas é para desenvolver, acho que estão em, não é estarem todas, mas estão presentes cada vez mais em vários setores, a gente vê cada vez mais mulheres a conduzir autocarros, mulheres a, opa, mesmo em muitas coisas. Uma das coisas, opa, que eu vejo que é muito suscetível, como é que aí de vos dizer, assim nos grupos, pá, pronto, nos grupos propriamente, o que é que a gente vê? É, às vezes, por exemplo, aparece, pronto, eu já vi um outro comentário mesmo da parte feminina, eu no início surpreendi, sou muito franco, de conduzirem, às vezes olhámos uma mulher para ir de 1,50 e pouco, conduziu uma, o supor, uma, sei lá, uma, uma, voltar a citar motos, mas conduziu uma mil, uma seiscentos, pá, já conduziu uma mota, já, como diz o outro, já de respeito, de atenção. Não quer dizer que as outras motos não sejam muito respeito, eu trago uma queda respeito, também, pá, mas já, já é uma coisa, pronto, que ao início surpreendem-me, assim, um caráter, mas, pá, eu depois, eu, pronto, tem mesmo uma questão de hábito, as pessoas, pronto, tem que se mentalizar, pá, que tem que dar para todos. Não é só parte masculina que pode conduzirem 10 motas, já vi mulheres a conduzirem a esses, vai chinas, ó, pá, é mesmo, pá, é fora do normal, e conduzo a melhor, às vezes, se for preciso que eu, e para outros homens, que andamos aí, pá, não há hipótese, a gente tem que admitir aquilo que é. Agora bem, eu agora vou abrir a andar aqui um bocado, que isto está para aqui, parece-me abrir aqui um trânsito, mas é padrão, isto, deve ser aqui alguma... Aí, já acabou, já acabou. E é isto, pessoal, eu acho que, cada vez mais, há de se ver, há de se ver mais a parte feminina, não é? Cada vez mais no motociclista. E, desde lá, felicito a todas as mulheres, mesmo até a minha mulher, que é a minha pendura, a minha filha, que é a minha pendura, também, às vezes, pá, felicito a elas e admiro a coragem, e não só a confiança que às vezes depositam em quem vai aqui a conduzir. E, pá, acho que, para mim, por exemplo, eu, para mim, eu fico extremamente contente disso, e gratificante de, portanto, de haver esta confiança, porque é mesmo assim, a gente tem que ter confiança neste grupo, eu acho que não é só confiança, é confiança ter, portanto, mesmo, também, ter respeito pela parte feminina, não é ser, se calhar, alguma gente, dão uns lucros, que não tem respeito, portanto, para as mulheres, eu tenho, eu falo por mim, eu tenho, sempre tive, e sempre heito ter. Ópá, e acho que é isso, pá, acho que é isto, e para as mulheres, claro, que, ópá, ainda há que atrasar para cá, se vai haver algumas aventuras, não vou estar a citar quem é ou quem não é, mas, mas, mas vi, pá, algumas, algumas aventuras de algumas, algumas mulheres, pá, e, por exemplo, até vou citar aqui, uma das, uma das que eu fiquei, pá, uma das que até admirei, pronto, dela, pronto, dela fazer, aquela teramota que tem. Todas as quatro que eu vi, foi no canal da Morgana, por acaso, fui ver umas lives antigas, antigas entradas, mas há de algum tempo, e vi como era a Ana da Bandit, e era mais duas ou três, que eu, depois eu vou mencionar aí no vídeo, ok, mano, é bom, mas sim, disse que não ia mencionar, mas vou mencionar, porque acho que a gente deve divulgar, não é só, só divulgar os meus colegas, na parte masculina, acho que, na parte feminina, também a gente tem que divulgar, porque, porque, porque cada vez mais, acho que algumas se separaram, porque, segui a ver o mesmo nos canais, e no meio de vídeos novos, pá, acho que deverão fazer vídeos novos, porque, não é só quando atingir um, um platô, que vão parar, não é, atingir aquela margem, depois vão esperar, não, acho que devem continuar, acho que, devem dar, sempre, seguimento àquilo que, da ideia que elas vieram, portanto, aqui, ao seu propósito, não é, e pronto, olha, pessoal, vou me despedir de vocês, ok, as mesas aí, cheias de força, não é, vou parar ali à frente, vou ali, uma cafézada ali na, ali na aguda, e está feita a minha voltinha, e quero ver se ainda passo pela oficina, para ver como é que está a minha sujeição, ok, olha, um grande abraço a todos, e até a próxima, fui!